Eu tendi a nascer na história História dos povo História do Arya O Arya, luta a mudar na história História dos povo História do Arya Eu tendi a nascer na história História dos povo História do Arya Luta a mudar na história História dos povo História do Arya Eu tendi a nascer na história História dos povo História do Arya Lutar por lá na história, nós trouxe a história Nós pôr a história no ar e ela Grau e caramvela, duas de cristo na vela Descar a matar, nós vamos prender criança Vê-la africar na vela Destruir, nós aldeia, gui-deia de construir, nós chela Romar, nós contrato, nós gamela, pinti-se os panela Vá embora, corilha, mata, nós vimos em gangue e bagatela Quem chão sofreu na supressão, quem chão sofreu na cela Pra nós lugar o pau ouro, na cisplantação Pineta, caverta, largar, nós sangue na chão Manoca pa' pata, tearing, exploração O escravidão ca' pra mandar pegar na arma A luta pa' Libertação Eu te higite nos H tegen ouro Histórias dos povos em história do warrior Lutar por lá na história História dos povos em história do warrior Eu te higite nos H Нав honorable História dos povos em história do warrior Warrior Lutar por lá na história História dos povos em história do warrior Eu tenho que iria lhe enser na história Mas tudo a história não abre Lutar de mudar na história Mas tudo a história não abre Traidor, não é português, matar cabral Nas 33, me oferece, apoio nas tinta e sem igualdade Ené 2003, Julinho, a mãe tá limpa a chão Minha pai tá sem cachorro, gosto de chuva De gosto de solos e minha maioria de criou Sem tempo a pôr-se os filhos na colo Sem mitos pra pôr na prót Sem um grobo pra trar um golo E a pessoa um cativo sem molho E a dia da onde cativo um bolo E a tal cativo um prenda E a igualdade não diga esfolo Babilão de prender nos corpos Mata a foda e de prender nos choulo Glória a pegar na arma se cá ver Niggas no rolo Cá ver, niggas no rolo Pá cá ver Eu tendi a descer na história História nos pôr na história do warrior Warrior Lutar mudando a história História nos pôr na história do warrior Eu tendi a descer na história História nos pôr na história do warrior Warrior Lutar mudando a história História nos pôr na história do warrior Só que quem jiquei a descer na história N Авrdia Nos pôr na história não havia huhuhh Water Lutar mudar a história Nos pôr na história não havia Cesguia nos cê nos glória Essdia é unicação pa toda lenda na história Mati picking nos ros, levanta magsa luta King Wagner que na Br coined pesqu short Só o racismo, a escravatura O que tens de fazer Quando o fundo não se torna pura Esse dia é Deus que quer Tô junto de manhã E nem para não esquecer Nós papai, nós mamãe Passada, é casa e fechada Quando o fundo não se torna a estrada Sem estar de cerimónia Brincar com nós lá pro Warrior Este embradecimento É um medalha glória 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 O que tem que iria de ser na história Na história, não foi uma história e não havia Luz a pula na história Na história, não foi uma história e não havia Luz a pula na história